A CIDADE NO BRASIL Quer morar comigo? Hã? Quer morar comigo? Eu quero dormir. Eu não sei aqui. Com esse trabalho eu acho que já tá pra sair de casa. Queria que você fosse morar comigo. Você tá me pedindo em casamento? É. Tipo isso. Tipo isso, né? Eu aceito. Eu aceito. Mas o ar condicionado tem que ficar ligado. Uhum. E a luz do corredor tem que ficar acesa também. Que bom. Que horas são? Que horas são? Olha pra mim que horas são. Cinco e meia. Ah, meu pai tá chegando. Treze chamadas não tem endidas. Troca o hino. Treze chamadas de quem? De casa, né? Ah, não vejo a hora de sair de casa. Ah, cumpri as passagens. Que passagens? Aniversário de namoro, pode ser? Ai, Danilo. Agora é lua de mel, né? Você não vai ligar pro teu pai? Não, já tô indo pra casa. Prefiro levar seu irmão ao vivo. Você aceitou mesmo? Aceitei. Cuidado... O que foi? O que foi? Vamos? Foi a mãe. Posso dormir com você? Pode. Deita aí. Tira o tênis, Lu. Não quero. Mas hoje é a minha cama, Lu. Mas eu quero dormir com eles. Só hoje. Por favor. Tá bom, vai. Boa noite. Boa noite. Danilo. Hã? Eu nunca mais quero ir no cemitério. Danilo? Hã? Ele faz leite. Como é que é seu leite? Com nescal. Tchau. 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 Iá tem uma hora a atrasado. Cita muito tremendo. Tchau. Eu tô triste. Eu também. Eu também. Tchau. Tchau. Uma aqui pra mim, Paulo. Oi. Oi. Página 17. Não ficou muito bom, não. Ficou menor também. Ah, ficou bonita. Adoro essa foto. O que que foi? Que cara é essa? Tô preocupado. Com o quê? Com o Lucas, né? Pra variar. Mas e a história do Lucas ir morar com seus tios? Eu não vou mandar meu irmão morar em outra cidade. Sei lá, Dan. Pelo menos por um tempo. Você mandaria sua irmã morar em outra cidade? Não, e o Lucas tá reclamando que eu deixei ele abandonado em casa. Você sabe que não é verdade. Claro que é verdade. Eu chego todo dia à tarde. A gente não vai pro cinema, então, né? Não posso. Tá bom. Tenho que voltar pro escritório. Uhum. Eu veria as fotos que você fez. Ô, Ma. Vai jantar lá em casa hoje? E aí, cara, o que que você tá jogando aí? É um jogo, hein? Como é que é o nome desse jogo aí? Tom Heidel. Você me conhece. Claro que eu conheço. Tom Heidel. Tem um desse lá em casa, cara. Não, até que pareça. Danilo. Que horas são? Dez e meia. Dez e meia? Danilo, a gente precisa ir dormir. Amanhã tem uma aula cedo. E fora isso que o pai do Marques deve estar preocupado. Vai, vamos. O pai tá viajando. É, Lu. O Ma vai dormir aqui hoje. Não, mas não tem cama pra... Ah, tem, né? Mas ele dorme na minha cama e eu dormo com você. Então vamos. Não, não, não. Você vai dormir na sua cama hoje, Lu. Mas eu dormo sem tênis, se você quiser. Não, Lu, Lu. A gente se vira por aqui. Vai, vai escovar o dente. Vai. Vai. Não, Ma. Não. O que que foi? O Lucas vai ouvir. Você tá brincando, né? Vamos lá. Vamos lá.